E galera, olha a pia palinha Cadê a bichona? Chegando Isso aí Bichona É bonito Chegou, chegou Grandinha Opa Será que vai dar certo pai? É tática Olha como é que embarca Sem passar guá Sem passar guá Aqui o bicho Isso aí Show de bola Polenta Polenta Polentinha ali Sucesso Sucesso Vai lá Seu Alisson Traz o bicho Traz o bicho Pia para e grande A bicha cansou Olha que bonita Maior que a outra Agora lá Alisson Grande 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 Olha o tamanho dessa pia para Olha o tamanho Cara, mas é grande mesmo Bitella 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 Está bem pega Que linha que é isso aí Alisson Afunda Encoste a chumbada na ponta da vara Meu bem Aí Alisson Ó, ó, ó Deixa levar Alisson Não trava o dedo Não, deixa levar Agora não tem pressa não Se escapar já Não, mas só a sensação Se escapar já foi show Já foi a pescaria Esse é pescador Cara, você é louco Você nunca pegou Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Você é louco E aqui nós tiramos na unha É, na unha Os pescadores bons Não trouxem o pessoal Não Deixa levar Se ela quer É, a cabeça dela já Traga ali Não, não põe na linha Não, põe o braço para frente Alisson, para frente Aí Então é isso Nossa senhora Bonita, velho Bonita mesmo Caramba Grande, grande Essa vai dar foto, hein Alisson Nossa senhora Esse reservador está aqui Não tira Ela enrola Ele enrola Nossa senhora Isso aí pessoal Trabalha em equipe Ó Servadorzinho fora d'água Olha aí Alisson Essa é grande, velho Caramba Você é louco Essa dá uns 60 Nossa senhora Muito grande Bonito Parabéns Alisson Show de bola Isso aí Top, top, top Isso aí pessoal Pescaria Rio Paranazão Porto Rico E é nóis Embarcação Do Ivan Parceiro Ivan Aqui ó Rei do Piau Ó O uniforme Ah Equipe Ney Franco Na água, hein Bonito de ver Boa Alisson Parabéns, hein Aê Show Bora para a próxima Vamos tirar as fotos Bora Foto dela Então Olha o tatuzinho Dá para puxar Dá Só que não dá para ver Muito Você tinha que se mexer Olha lá o tatuzinho Olha lá Tá lasqueiro E vai achamando o limão Você mandou o limão Top Ela correu Era só para nós poder filmar ele Tá pessoal Não era para matar não Cacetadas na beira do rio É isso aí pessoal Show de bola Olha que tarde Que tarde bonita Aqui Vamos ver se a gente pega um piauzinho Finalzinho da tarde sozinho descendo, Deva na Pescaria parceiro Ivan ah, eles são do canal Porto Rico Fishing show de bola, vamos lá pessoal filé Ivan sai de trás sai de trás bora Deva bora bora subir é a moleza isso aqui é perigoso não dá pra ver nada que brilho é esse isso aqui é pescaria isso é bom que mata rapaz seu Alisson você fala que afogou o trator você fala que acabou o diesel chegou-se top vai ter que fechar a tua manhã eu não sei se vamos de novo bora, bora Deva eu não sei se e a Obrigado.